Boa tarde ou boa noite a todos, dependendo de quem, de onde a gente estiver, vocês estiverem assistindo a gente, né, eu tô bastante feliz de estar participando aqui do primeiro congresso internacional do Labora Eletames, né, e o Labora da USP, Eletames da UFIS, meu nome é Oiranja Barada Silva, sou professor de História Antiga do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu participo, né, do NEI, do Laboratório de Estudos do Império Romano, do Centro Ciro Cardoso de Estudos de Sociedades Pré-Capitalistas, e do MITA, que é um laboratório sobre História Global na Antiguidade, né, e eu vou ser o moderador dessa mesa. Então, essa mesa é a mesa 1, né, Relações Econômicas na Antiguidade e na Idade Média, e ela é composta por Ian Cartacho Machado, o Ian está fazendo uma, é graduando da Universidade Federal Rio de Janeiro, está fazendo uma instituição científica bastante interessante sobre o crédito na Antiguidade com o professor David Valério Gaia, a Ana Paula Dias Gama também está estudando crédito só que na Idade Média, com a professora Ana Paula Magalhães, e o Paulo Henrique Enes de Miranda Eto está estudando essa coisa bastante interessante aí, que são essas regulações em Évora, né, no finalzinho da Idade Média, com o professor Mário Jorge da Mota Bastos. Então, os vídeos da mesa estão disponíveis no canal YouTube do Congresso, né, quem quiser assistir a apresentação, né, dos membros dessa mesa, e a gente vai começar com algumas perguntas para cada membro da mesa, né, mas também estaremos verificando as perguntas que vão ser disponibilizadas por vocês no chat do YouTube. Então, eu acredito que seja interessante começar pela ordem, eu vou fazer uma pergunta inicial para o Ian, né. Ian, você fez uma apresentação bastante interessante em relação aos sistemas de crédito, dívidas, e você tem uma hipótese bem interessante, né, que isso se configura uma espécie de estrutura, uma prática geopolítica de dominação, e aí a palavra soft power veio na minha cabeça, né, quando eu estava lendo a maneira que você escrevia essas relações. E eu queria perguntar para você se você já tomou contato com o trabalho do Peter Bang, porque eu acho que o seu trabalho dialoga bastante com o trabalho dele. O Peter Bang, ele olha para a instauração da ordem romana no Mediterrâneo como uma estrutura de controle de violência, né, e que permite a estruturação de comércio interregional. Mas ele traduz, ele pensa isso também como uma espécie de sistema de extorsão, então eu acho que dialoga bastante. Eu queria que você discutisse um pouco isso, né, como é que do lado da instauração da ordem, que acaba com a pirataria, na verdade, a gente pode pensar isso em termos da estrutura, da organização de um sistema de extorsão das sociedades que foram incluídas dentro desse sistema de proteção. Então eu começaria com essa pergunta. Como é que você pensa a sua visão do crédito, como é que você pode dialogar com o modelo do Peter Bang? Boa noite, boa tarde a todos, muito obrigado pela pergunta. Eu preciso ser sincero, eu não estou familiarizado com essa obra, infelizmente, com esse professor em particular que se escritou. Depois, inclusive, eu ia pedir para, se você tiver, poder me disponibilizar, porque eu achei que fiquei muito interessado. porque, no geral, com relação aos autores que eu venho dialogando dentro da temática de dívida e endividamento e da relação de poder dos romanos no final da República, geralmente eu venho trabalhando com o Jean Drô, né, Próvio, Moses Finley, Paul Vane, autores dessa seara, o Aldo Schiavone, o Andréa Giardina, o Momigliano, Arnaldo Momigliano, então, mais dessa escola, esse autor eu, particularmente, não conheço, mas, certamente, a temática casa muito com o que eu estou querendo trabalhar, né, com o que eu estou buscando desenvolver. Não, de fato, meu grande interesse com relação ao crédito foi o seguinte, foi justamente, foi lendo o livro famoso, né, do Jean Drô, que foi publicado em 99, Banking and Business, Banking and Business, eu só paro nessa parte do título, acho que é In the Roman World, acho que esse é o nome completo do livro, que é, acho que é a principal obra que se tem sobre o que um autor buscou fazer de todos os agentes financeiros na antiguidade, particularmente centrado em Roma, né, acho que é um grande apanhado dos diversos agentes financeiros e como que eles operam, né, e um desses agentes que ele busca trabalhar são justamente os intermediários. Então, os intermediários que eu trabalho com um caso específico de intermediação financeira, né, a partir de um discurso do Cícero, ele busca trabalhar como que eles operavam, qual era a função que eles tentavam, ele não entra muito nessa área especificamente, não é o objetivo dele, inclusive, ele busca trabalhar mais com os banqueiros, os intermediários não eram banqueiros, mas ele apresenta, né, eles dentro do cenário das finanças na antiguidade. E aí, a partir disso, eu comecei a refletir como que eles operavam, justamente como você falou, soft power, né, eu não pensei na utilização do conceito de soft power, mas você apresentou isso e veio aqui, eu pensei, é possível, pode-se pensar, que é justamente, eles operam os intermediários com a função coercitiva, com o uso da violência, com o uso, inclusive, podendo chegar a extremos do assassinato, né, existe um caso, que se não me engano, eu apresento o Ampassam durante a minha apresentação, na minha comunicação, que era justamente desenvolvida pelo meu orientador, no artigo dele, David Valério Gaia, que ele vai falar de uma crise de endividamento durante a guerra social, né, que vai ser quando os credores, os federatores, que eram os intermediários, eles, eles, é, assassinam o pretor encarregado de um caso que havia tomado parte dos endividados, que eles haviam questionado o pagamento ou não da dívida, e esse pretor específico encarregado desse caso, ele vai tomar o lado dos endividados, que não era uma coisa comum dentro daquela realidade, geralmente, se tomava o lado dos credores, mas ele, ele tomou o lado dos endividados e ele é assassinado, assim, simplesmente esse assunto, ele cai, é esquecido, esse debate, toda essa contestação legal é esquecida, e a tese, né, o argumento do meu orientador é que justamente os endividados seguiram endividados, eles tiveram, e mesmo anos e anos depois eles continuaram endividados, então, é isso, meu questionamento é justamente sobre a forma que esses agentes operavam, porque eles podiam chegar ao extremo de matar as pessoas na hora da cobrança das dívidas, tem a famosa carta, né, das cartas do Cícero, o Ático, que ele relata os casos dos credores de Salamina, não é quando o Cícero, ele foi o pró-conso da Sicília, da, não, não é da Sicília, gente, eu confundo, que os nomes são parecidos, Silícia, acho que é Silícia, mano, que, vocês vão me desculpar, vocês vão me desculpar, os nomes são realmente parecidos, mas quando ele foi o, o pró-conso dessa província romana, que ele justamente vai trabalhar com esses credores, né, que agiam como intermediário, ele vai descobrir ao longo de toda aquela contestação, eles agiam como intermediários do Brutos, né, então ele vai fazer todo esse debate e tal sobre a forma que eles operavam, que era com muita violência, com muita coerção, com moral, física, com estupros e várias coisas terríveis, que a naturalidade da forma que o Cícero, tanto nas cartas, quanto nesse discurso, constrói a narrativa sobre esses agentes, que ele, inclusive, utilizava para seus fins, próprios fins financeiros, outros agentes, com o perfil semelhante, nos faz, faz pensar, nos faz argumentar de que era uma questão comum naquela realidade, e acho que esse é o grande, essa é a grande questão, com banal, com banal não é a melhor palavra, mas entender o que eu quero, qual comum, com senso comum era a ação desses personagens, então, essa violência discriminada é em favor da uma ação de um grupo social específico, do grupo dominante, que esses homens agiam por meio dessas várias formas de verso. Mas, enfim, eu falei muito, acabei até ter diversão, peço desculpas, mas eu vou pedir depois para me passar, se for possível, o texto completo, o nome direitinho desse autor, porque certamente vai me ser muito útil, vai me ser muito útil para eu poder evoluir minhas discussões e encontrar novos nichos de debate, porque é uma temática bem interessante, que eu venho desenvolvendo, como eu disse, minha pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, em fases iniciais de desenvolvimento, eu tenho que ser sincero com o nosso processo, mas é isso, eu não sei se eu fui, se eu consegui responder a pergunta, mas eu agradeço de qualquer maneira, qualquer coisa, pode perguntar de novo. Maravilha, não, respondeu sim, eu acho que foi bem no ponto, acho que você trouxe alguns elementos que você passou bem rápido na apresentação e agora eu sei para um detalhe que é bem interessante, o nome do autor é Peter Bang, 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 e o livro dele chama The Roman Bazaar, no sentido de pensar a economia romana como se fosse um bazar daqueles, turco, esse tipo de coisa, é muito interessante o trabalho dele, acho que dialoga muito bem com o que você está pensando. eu vou passar agora então para a minha pergunta para a Sandra, eu achei bem, bem, aprendi bastante com a narrativa que ela faz do desenvolvimento do crédito na Idade Média, mas eu fiquei curioso com as fontes que você está utilizando na sua pesquisa, eu queria que você falasse um pouco a respeito de quais são os documentos, são documentos religiosos, são documentos de outra natureza, eu queria que você falasse um pouco em que tipo de metodologia que você está utilizando na sua análise de como é que o crédito aparece nessas fontes. Acho que lá muda, hein? Agora sim, né? Como começou, né? Acho que vou falar bem rapidamente para você entender, na verdade, né, da história econômica, eu sou da área propriamente econômica, e eu comecei a focar na questão do microcrédito com a finalidade de retirar realmente as pessoas da pobreza. O autor de primeiro momento é o Muhammad Yunus, um economista, e logo em seguida eu estudei um outro que trata muito da pobreza chamado Amartya Sen. E eu, só com essas bases bibliográficas e até o conhecimento de alguns, algum contato que eu tinha em questões e, assim, muito forte de tirar determinados grupos, né, da pobreza, eu via que me faltava algo para debater, né? E a minha orientadora, a Ana, ela acabou me apresentando alguns autores que eu não tinha, não tenho mesmo, assim, agora tem um pouco, de conhecimento histórico dessas questões voltadas à moeda e ao microcrédito, quer dizer, não chama assim, né, claro, mas do crédito que deu para entender essa evolução, essa coisa tão preciosa que eu falo dessa forma, do que realmente aconteceu na Idade Medieval e que trouxe evolução para o mundo atual. Acho que isso é o belo e que até falta realmente nas outras, não é, nos grupos, principalmente para os alunos da economia, da administração e da contabilidade, ter esse contato realmente, de tão grandioso que é, porque para a gente é, muitas vezes, como a Idade Medieval, é algo que passa em branco, assim, então você imagina quão grandioso é, né, assim, eu sempre debato e falo que deveria realmente trazer esse conteúdo para os negócios, então eu busquei, é realmente, é questões bibliográficas, eu trouxe muito depois, né, que eu conheci Legoff, né, que, é uma altura, assim, que eu vi que deu para responder algumas coisas, eu não entendia, né, ainda estou buscando, ainda, a questão dos juros, porque realmente hoje nós temos um spread, né, talvez para os historiadores isso é, não sei, assim, a palavra, né, vocês vão querer me matar, mas a questão do custo dos juros para as instituições hoje, por que que são tão elevados realmente, eu não conseguiria chegar se eu não tivesse realmente esse embasamento, para o que eu precisava, né, esse embasamento histórico, né, a beleza dessa coisa toda que eu vivenciei, que trouxe, nossa, assim, eu fiquei muito motivada. Então, eu queria colocar aqui para vocês que foi exatamente na Idade Medieval que surgiu, né, surgiram os principais demonstrativos econômicos, que eu digo contábeis, né, que são, é um motivo, é um modelo de organização do patrimônio, que já era feito pela igreja, e era um, né, uma questão tão interessante que eles já tratavam disso, então, toda organização, toda contabilidade era feita, então, para cada crédito seu respectivo débito, nós falamos muito hoje na contabilidade, e foi um franciscano, por isso que, até por questões da Ana Paula, da minha orientadora, então, eu tenho muito conteúdo que trata realmente das questões dos franciscanos, e eu descobri aí que o documento contábil, que é, que nós tratamos até hoje, que é o balanço patrimonial, e outros, foi publicado justamente por um freio chamado Luca Pacioli, no final do século 14, isso, mais ou menos, 1400, ano 1400. Então, isso é a importância para o meu trabalho, né, essa sinergia, realmente, que na idade medieval, se tem um grande número de informações e que nos transmite essa importância para o mundo da atualidade. Então, esses demonstrativos contábeis desenvolvidos nesse período, eles são utilizados hoje, e a gente, o mesmo, o mesmo jeito que eu falo aqui no Brasil, né, dos demonstrativos contábeis, isso é remetido e é tratado e interpretado em qualquer parte do mundo. Então, essa realmente, assim, quando a gente acha que na idade medieval a economia, ela, de alguma forma, né, a gente não traz esse conhecimento, isso é uma falácia, realmente. Então, isso eu vi e senti e tenho grande orgulho de falar que eu vivenciei e vivencio isso, né? Eu acho que eu respondi, não sei. Só uma dúvida aqui, esse freio aí que você mencionou, os trabalhos deles são, eles refletem a respeito dessa questão aí da... Isso. dos demonstrativos, e é isso que você vai analisar no seu mestrado? No meu mestrado, é realmente o que eu vou analisar é a questão do microcrédito. Mas como aparece o trabalho desse freio? Esse freio é justamente por causa da organização, da questão do patrimônio e por que que o banco ele remete tanta força na questão de cobrança de juros e de taxas elevadas, realmente. No trabalho eu também falo da questão, estou lembrando aqui, da questão da usura, que na época medieval, de alguma forma, a igreja ela coibia, não que não existisse, mas coibia de alguma forma a questão da cobrança de altos juros, a da usura. Então, essa estrutura toda contábil e financeira, ela tem uma interpretação que através do custo disso tudo vai otimizar a minha parte que é o microcrédito. para existir o microcrédito, as taxas de juros elas devem ser justas e baixas, que é o que não acontece aqui no Brasil. Justamente por um termo que a gente chama spread, que é o segundo maior do mundo, perdendo a pena para, acho que é Madagascar, uma injustiça, é, dá risada mesmo, professor. Então, uma injustiça e por isso que tem realmente ligação com quem criou isso tudo, ele não criou, ele publicou um livro chamado Suma Aritmética, que tem essas funções do débito e crédito na contabilidade. E aí, mas ele tem, a visão dele, a prática dele está associada a uma normativa moral dessas relações, não é isso? ele tem propriamente dito, essa interpretação de empréstimo de dinheiro. Então, para cada débito tem um crédito de igual valor. É uma coisa, é um, é uma, é um conhecimento matemático, assim, que, é como se eu dissesse, né, para cada obrigação que é a dívida, eu tenho, um ganho, vamos dizer, né, um patrimônio, é o estudo do patrimônio. Então, ele tem essa relação realmente. Meio complexo, né? Não, é fascinante, é fascinante. Eu vou passar, então, agora, para o Paulo Henrique, eu vou fazer uma pergunta, né, achei bem legal o seu trabalho, e eu vou fazer uma pergunta que o seu orientador ia me esganar, mas eu me sinto esforçado a fazer essa pergunta. Você poderia me dizer, assim, fazer uma breve reflexão sobre as diferenças entre usar o termo de época, né, o termo ele, que é homens bons que você encontra nessa documentação, e o termo ético, né, ou seja, o conceito da historiografia que é o cavaleiro dos vilões. O que você ganha e o que você perde quando você usa um termo ou outro termo no seu processo de análise dessa, nesse caso, né, bem interessante com essas posturas? Bom, homens bons é um termo muito antigo, né, tanto é que até em Roma se usava o termo, não sei, na latina, mas é uma tradição homens bons. Seria essa visão mais ou menos aristocrática dessas figuras, de figuras que, enfim, a partir de questões jurídicas, uma série de coisas estamentais, elas têm uma preponderância ideológica e, ao mesmo tempo, econômica sobre os demais. Já cavaleiros vilãos, no processo de reconquista, né, da chamada, isso já também é termo polêmico, dizer reconquista, isso é um debate entre historiografias, na região ao sul do Douro, que foi encabeçada, enfim, a conquista de várias cidades islâmicas, houve um apoio do rei de várias figuras, que eram, enfim, camponeses enriquecidos, não eram nobres do norte da Península Ibérica, não eram a nobreza tradicional. E, a partir desse apoio do rei, desse patrocínio ao rei, eles, após conquistar, em essas cidades, o rei, ela, redigiu cartas de foral, que cedia prerrogativas para essas figuras de cavaleiros vilão. Mas, assim, muitas vezes, essas famílias, na verdade, nem participaram desse processo de reconquista, muitas vezes, eles redigiam documentos falsificando essa origem mítica, né, da conquista, da conquista cristã, né, porque o próprio Monsalvo Anton trabalha com isso, várias, ele trabalha em Chaves, em Portugal, em Salamanca, várias cidades, que essas famílias, essas linhagens urbanas, na verdade, não tem uma origem específica para esse passado. Já, por exemplo, tem uma historiadora espanhola chamada Maria Senro, ela diz que tem uma diferenciação entre os homens bons e os cavaleiros vilãos. Os cavaleiros vilãos, eles têm uma origem milite, que é essa origem militar. Os homens bons, na verdade, são uma denominação para justamente essas figuras oligárquicas, muitas vezes não necessariamente são cavaleiros vilãos, não estão ligadas às armas, são ligadas, por exemplo, ao comércio, são camponeses ricos, são pessoas que têm prelogativas, isenções tributárias, e tem uma jurisdição dela para essas figuras que se separam dos rendeiros, dos que pagam renda, ou, no caso espanhol, do castelhano, que são os peteiros. Então, os homens bons seria mais ou menos essa denominação que é a fonte de justamente para também atribuir uma espécie de virtude para essas pessoas, ou seja, pessoas que são dotadas de moral, que elas estão pelo bom regimento, pela justiça da cidade, elas vão agir com honestamente, etc., e que os homens bons são justamente um termo que é utilizado para essas figuras. Por exemplo, se não me engano, a Maria Senro também escreveu um artigo sobre Segovia no século XV, em que tinha essa retórica de que os homens bons levam nas ordenanças de Segovia, eu acho. Tem essa retórica de justiça, enfim, de prover o bem comum de todos, mas ao mesmo tempo é uma diferenciação, porque muitos desses homens bons são proprietários, são arrendatários, pagos salariados, que justamente estão ligados a esse mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo também não são senhores feudais, eles geralmente estão sob a alçada de algum grande senhor, ou pode ser o rei, geralmente nesse caso é o rei. Eu consegui responder? Consegui um empate, mas você estabeleceu bem claramente como a gente pode olhar para esses dois termos e de onde eles vêm. Eu gostaria de pensar que só falta um elemento que eu acho que é interessante que eu gostaria de saber, o que muda no seu trabalho se você pensa o termo homens bons ou se você pensa cavaleiros vilões. Que consequências isso tem para a sua interpretação e para a sua interpretação da documentação? Eu acho que o objetivo seria mais prudente utilizar mais o termo homens bons, que é o termo da documentação. Porque cavaleiros vilãos, apesar de ter uma análise historiográfica sobre os cavaleiros vilãos, etc., que está conectada à fonte, que é uma ordenança urbana, uma postura urbana, eu não sei muito bem a origem dessas famílias, porque as posturas têm algumas famílias que são citadas, família Lobo, a família Vasco Gil, que é do juiz Vasco Gil, muitas delas não têm essa origem passado, evitada à reconquista. Mas eu procuro, na verdade, existe, por exemplo, o Mário Farela, ele usa um termo, é oligarquia, ele chama oligarquia e camarada de Lisboa. Que é um termo justamente mais, consegue generalizar tanto o cavaleiro vilão quanto o homem bom. Mas ambos estão ligados à instituição central da cidade, que é o conselho, que é o que administra os bens da cidade, o trabalho, etc. Então eu acho que eu iria optar mais por homem bom, justamente por essa questão de ser mais exata. Mas obviamente que isso é uma projeção ideológica de quem produz a própria fonte, não é, enfim, eu acho que tem que usar as duas dependendo da situação, mas eu acho que ficou bem legal a maneira como você conseguiu expor, né, o que que não ganha. A gente tem uma pergunta no chat agora para o Ian, que é a pergunta da Luísa. Gostaria de saber, Luísa Amado, gostaria de saber quais são as possibilidades e os desafios de mobilizar o marxismo para os estudos da antiguidade. Obrigado, Luísa. Luísa que, inclusive, é mestrando do PPGHC, Programa de Pós-Graduação em História Comparada lá do UFRJ, também é do Laboratório de História Antiga, que eu também faço parte. Obrigado aí pela pergunta, Luísa. Cara, essa pergunta é muito interessante e eu sempre me questiono sobre isso, porque, enfim, não existe, o marxismo dentro da antiguidade não é tão popular, então, o Irã não vai me deixar mentir que é difícil, inclusive, bom, no Brasil é difícil, no mundo todo é difícil, imagina no Brasil. Mas, recentemente, eu queria, inclusive, divulgar isso, que foi muito interessante essa experiência, eu pude participar de uma conferência que aconteceu na Inglaterra, participei pelo Zoom, evidentemente, que era sobre a aplicação de Gramsci na antiguidade. Olha só que diferente, uma coisa que eu, eu busco trabalhar Gramsci, eu trabalho com conceitos Gramscianos, na minha pesquisa, mas eu nunca pude estar num espaço em que se discutisse especificamente o uso de Gramsci na antiguidade, eu estive em espaços que discutisse Gramsci em diversos outros aspectos, mas na antiguidade não. Aí eu descobri esse grupo, que inclusive foi a Luísa que me indicou, me falou, existe esse grupo que trabalha isso, me marcou numa postagem no Facebook sobre eles, eu fui lá procurar. Eu participei dessa conferência que o tema era justamente poder, coerção e hegemonia no final da República Romana, então eles trabalharam esses conceitos em Gramsci na antiguidade. Eu pude discutir, eu pude descobrir e discutir que existe um certo grupo que busca trabalhar os usos de Gramsci na antiguidade e o marxismo como um todo, na Europa, que é uma coisa que também alguns grupos, inclusive o próprio Preca, o grupo de estudo do Ciro Cardoso, que eu também faço parte recentemente, entrei recentemente, como o Irã também está aí há um tempo, busca trabalhar também os desafios dentro do marxismo na antiguidade. O problema, como eu disse, e aí é uma questão que é de principiante mesmo, uma questão de início ainda do debate para mim. eu ainda tenho dificuldade com relação à aplicação de alguns conceitos, de mobilização de alguns conceitos quando a gente está trabalhando na antiguidade, porque aí eu me lembro de um texto que eu li recentemente, inclusive, que combinou muito com uma preocupação conceitual que eu particularmente tenho, que justamente era um texto do Lenin, que o Lenin estava falando, fazendo um debate com um grupo populista da Rússia do século XIX, os amigos chamados Amigos do Povo. E ele está debatendo sobre o uso do marxismo, porque eles atacavam o marxismo, o Marx, particularmente, e ele vai fazer uma defesa do marxismo. E o Lenin vai colocar justamente que a proposta do Marx no Capital, particularmente no Capital, era estudar a sociedade capitalista, a dinâmica dentro da sociedade capitalista. então ele tenta puxar para o lado nessa obra, particularmente do Capital, de que ele está tentando trabalhar particularmente esse recorte, que é a transposição. Ele tenta bater também num certo mecanicismo da forma do uso de algumas questões do oriundo do marxismo. Mas, de fato, o Marx, em diversos momentos, ele trabalha com alguns momentos da antiguidade e o medievo, ele trabalha mais com o medievo do que a antiguidade, quando ele trabalha com sociedades pré-capitalistas. Existe uma obra muito interessante do Marx, que, inclusive, eu me baseio muito, que é a formação, como é que é o nome direitinho? Formação de sociedades pré-capitalistas, formações econômicas pré-capitalistas, que é um texto que, inclusive, foi publicado no Brasil pela Paz e Terra muitos anos atrás, que tem uma introdução do Eric Hobsbawm, muito interessante sobre essa obra, que eu recomendo a todos que não conhecem, mas que é um texto muito clássico já sobre esse debate. Só que, em todos os momentos que eu vejo, particularmente, o Marx trabalhando na antiguidade, aí é uma questão minha, tá? Eu posso estar errado. Eu tenho umas críticas, inclusive, por óbvio, porque, historiograficamente, se formos analisar, ainda não havia, primeiro, muitas fontes que nós temos hoje. O Marx não teve acesso, começa por aí, muitas coisas que eu trabalho, inclusive, em Cícero, não existiam, não tinham ainda o acesso, propriamente dito, quando Marx escreveu, produziu, então, e que só vão ser trabalhadas, propriamente, no século XX, já, no início do século XX. A própria historiografia, como nós entendemos na questão científica, ela vai ser construída mais a posteriori também, então, Marx, quando ele vai criticar, ele vai criticar muitos historiadores, e alguns historiadores que ele faz para poder analisar a antiguidade e demais sociedades pré-capitalistas, são, se não me engano, como é que é o nome do Morgan, acho que é Morgan, alguma coisa Morgan, que é um autor desse período que o Marx utiliza para poder falar de sociedades antigas, é um livro dele muito famoso. Lewis Morgan. Isso, exatamente, Lewis Morgan. Obrigado, Irã. Mas o Marx, no geral, ele está criticando muito os antiquaristas, então, é a galera da história, o pessoal da história que ele vai bater de frente mais. Então, tem essas contradições. Então, existem muitas dificuldades para poder se trabalhar com o conceito marxista na antiguidade, só que existe, ao mesmo tempo que existe essa dificuldade dentro do Marx, muitos historiadores a posteriori, não só historiadores, antropólogos também, como o Maurice Bauderier e outros grandes autores do século XX, vão utilizar do aparato teórico metodológico que o materialismo histórico dialético nos legou para poder desenvolver análises dialéticas, qualificadas, científicas, sobre sociedades pré-capitalistas e trabalhando particularmente sobre a antiguidade. E aí, eu dou vários exemplos, como o próprio Ciro Flamarion, enfim, outros que vão trabalhar também de alguma forma, o Paul Vane, que trabalha, o Jean André, que não é marxista, mas que tem influências e vai também ter algum trabalho nesse sentido e como diversos outros autores que vão trabalhar com o marxismo na antiguidade, de alguma forma. Então, existem realmente muitas dificuldades, principalmente por conta de alguns preconceitos que existem dentro da academia com relação à aplicação do marxismo, não só na antiguidade, mas como em todas as áreas da historiografia. Isso aí é patente. A antiguidade, ela é um caso específico porque existe um preconceito grande, mas com relação a todas as áreas existe uma resistência muito grande da academia e que o nosso desafio é buscar trabalhar com cada vez mais qualidade, com cada vez mais, com um uso cada vez mais apropriado dos conceitos, das categorias que nós mobilizamos, com uma análise científica muito bem feita, apurada, o máximo possível das fontes que a gente trabalha e com uma análise sempre muito crítica, muito crítica, inclusive autocrítica para que a gente sempre possa se melhorar. Acho que essa é a única forma de a gente conseguir inserir o marxismo de forma mais orgânica dentro da área da antiguidade. Bom, eu falo muito, eu peço até desculpas porque a pergunta foi... A pergunta, ela era difícil, a pergunta, ela não era uma pergunta simples, era uma pergunta que demandava uma resposta um pouco maior, mas, bom, como é patente, o historiador gosta de falar, mas, enfim, é isso. Obrigado, Ian. Só lembrando, eu sempre acho importante lembrar as pessoas disso, que a tese doutora do Marx é uma comparação entre demócrito e picuro na maneira como os dois entendem o que é materialismo. Então, acho que é uma curiosidade importantíssima dentro desse tipo de discussão. a gente tem mais algum tempinho, eu vou abrir, então, a pergunta para ver se vocês da mesa gostariam de fazer pergunta para os colegas, acho que seria interessante ver uma troca entre vocês. Quem vai começar? Eu posso tomar a dianteira, então? Pode. Eu queria perguntar... Eu tinha uma pergunta para a Sandra, na verdade. Eu acabei ficando meio com um pouco de dificuldade, porque quando eu fui ver a mesa, eu vi que todo mundo estudava medieval, então, obviamente... Eu era o único que estudava antiguidade, então eu me senti um pouco sozinho. Mas eu tenho uma pergunta para a Sandra, cara. Eu achei muito interessante a sua comunicação, o seu discurso todo, a sua apresentação, achei muito interessante no seu tema de pesquisa. Eu lembro quando eu cheguei em algum momento, eu discuti em alguns momentos sobre o endividamento na Idade Média, muito paralelamente, mas que como a igreja, a igreja católica, ela vai fazer o discurso de demonização, criminalização, banalização da usura dos emprestadores de dinheiro a juros, só que ao mesmo tempo que ela faz esse discurso, ela vai se tornar, você chega a falar isso sobre uma concentração que a igreja vai ter, a igreja, ela é até hoje grande emprestadora de dinheiro, lógico, que é a partir de algumas reformas também que a igreja, mais no século XIX, vai se tornar um pouco mais aberta ao mercado financeiro, mas para o início do século XX, finalzinho do XIX, começa a haver essa reformulação dentro da igreja, criação do Banco do Vaticano, tudo mais, ela começa a se inserir, só que ela sempre foi famosa, sempre não, mas por muitos anos, desde quase sua fundação e expansão, ela vai ser famosa por ser emprestadora de dinheiro, então é uma coisa que me deixou muito curioso sobre como é que, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre como que você, a sua perspectiva sobre isso, não é uma pergunta muito objetiva, eu queria fazer uma pergunta mais geral, porque eu gostei muito do seu tema, e eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o que você, a sua perspectiva teórica, inclusive, sobre essas questões, porque existe um conflito da moralidade dos católicos e da ação, de fato, que eles buscavam trabalhar, né? Sim, eu vou tentar responder e vou pedir ajuda do professor, né? Porque eu sou da área econômica, mas o que que eu vi é que, como eu vou falar na minha perspectiva, a igreja, eu visualizo como um banco central hoje, na minha visão econômica, né? E ela era detentora, claro, e até certo momento o que interessava era um certo discurso, e eu falo até lá no trabalho algumas passagens bíblicas, né? Que então, ela pregava-se, né? Posso emprestar, mas não cobraria juros aos irmãos, mas os que estivessem fora ali do cristianismo poderia se cobrar. E tem outras passagens também que nós vemos isso, né? Essa questão de interesse, que depois foi sendo substituído para o que nós chamamos hoje claramente de economia em certo ponto, né? Não só na questão do crédito, mas de interesses, que foram sendo ultrapassados ou passados para que nós visualizássemos isso, mas a igreja, então, ela sabia muito bem arquitetar dependendo do interesse dela, né? E essa maximização do patrimônio nada mais é do que sempre objetivar, né? Renda, poder, lucro em cima, realmente, dessas questões de interesse. Era o que eu visualizei, assim, né? E ela trabalhava a usura, realmente, a usura era um pecado, né? Uma questão até era, né? Visualizado como um pecado. Então, uma forma de quem cobrasse juros, né? Isso era... Tem até um... Ai, gente, eu esqueci o nome, sou péssima, não sou como vocês, né? Um artista que tem a questão que tratava da usura, né? Então, as pessoas que cobram juros iriam para o inferno e no inferno ia ser um sofrimento, ia se carregar uma bolsinha lá cheia de dinheiro para a vareza, Para esses pecados, vamos dizer assim, que impossibilitava de uma certa forma. Mas, como tudo que nós vemos na modernidade hoje, que a economia, ela dita as regras, né? A igreja, ela pôde realmente essa visão de banco central até determinado ponto, né? Depois, foi transformado na minha visão econômica em economia, de alguma forma, que dita as regras. Obrigada, Ian. Não sei se eu respondi, né? Tentei. Certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum de vocês tem uma pergunta? Eu tenho uma dúvida para o Ian. Eu queria saber sobre o Aldo, não sei se Aldo Schiavone ou Schiavone, enfim, não sei sobre o nome dele. Mas eu queria saber de que maneira ele influenciou na sua análise, né? Porque, porque eu me lembro, faz um bom tempo que eu li só em história dele, mas eu sei mais ou menos a ideia de que ele trata uma espécie de, não sei se seria um capitalismo, enfim, na antiguidade, uma quantidade de riqueza muito grande que circulava na antiguidade, que houve uma espécie de fratura, né? Com o fim do Império Romano, que a gente só vai ver isso novamente no partir do século XVIII. Não sei se a minha síntese está correta, mas eu queria saber de que maneira você, isso influenciou na sua leitura sobre essa questão de empréstimo do Cícero, da questão de credores, e devedores na Roma Antiga, até de agiotagem na Roma Antiga. Obrigado pela sua pergunta, né? É uma questão particular, antes de entrar no Schiavone, você falou da agiotagem, eu, inclusive, coloco, né, sobre os intermediários e, particularmente, coloco ele como laranjas, né? Como laranjas, assim, na antiguidade, né? Que eles agiam como laranjas na prática. Até para a gente pensar aí sobre fazer um diálogo com a nossa realidade hoje sobre os laranjas e sobre como que era na antiguidade, né? Mas é, enfim. Então, o Schiavone, eu não compartilho da ideia de que havia um capitalismo na antiguidade. Essa tese ficou muito famosa a partir do Mikhail Rostovsev, que ele vai defender sobre a sua análise da antiguidade, do Império Romano, particularmente, que ele vai trabalhar o fim daquela grande temática sobre o fim do Império Romano. Ele vai estabelecer os motivos e vai tentar estabelecer uma análise a partir da historiografia sobre por que que aconteceu e tal, e da questão... Ele vai estabelecer que havia um capitalismo na antiguidade e tal, e é toda uma leitura da antiguidade que vai vir a partir dessa construção que existe até hoje, né? Tem um autor, particularmente, que eu li recentemente para falar sobre a intermediação que é dessa leitura modernista, né? Dessa leitura modernista de um cunho mais neoliberal, que o Ciro Flamarion chamaria, acho que, de formalista mais, né? Mas é isso, formalista, monetarista, neoliberal, neoclássico, acabam falando sempre do mesmo pessoal. Mas... que é o Peter Temer, que ele é um professor de economia, estuda a história antiga do MIT, lá dos Estados Unidos. Ele faz justamente esse argumento ainda, ele defende a questão do capitalismo na antiguidade, tudo mais e tal. O que o Schiavone, ele vem me ajudando mais é particularmente sobre o debate, sobre a contextualização do debate historiográfico. É o que vem me orientando mais no Schiavone. É o que eu venho fazendo mais uso dele. Tem o famoso livro que talvez eu seja até fazendo menção, que é o História Rompida, dele, que ele faz toda uma cronologia do debate historiográfico da antiguidade. Ele especifica alguns eixos temáticos particulares. Ele vai falar, esse aqui está falando de economia, falando de questões políticas, questões culturais. Só que ele faz um desenvolvimento cronológico que começa desde o século XVII e ele vem vindo até aqui. Então, o Schiavone, ele vem me ajudando mais com essa questão cronológica, com essa questão, cronológica não, com a questão de situar o debate, contextualizar os debates. Então, ele vem sendo para mim uma referência como aquele autor que geralmente a gente tem esse uso. É aquele autor que vai te levar a outros autores. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Você tem um texto que tem um monte de citação, tem um monte de recomendação, ele coloca, ah, fulano debatia com ciclano, porque o Momigliano debatia com o outro lá. É isso, ele vai tentar situar com, ah, é o outro lá, é o Santo Mezzarino, acho que é esse o nome dele. Eu não li ainda a obra dele, mas que era o lugar que polemizava. O Mazarino. Mazarino, isso, o Santo Mezzarino, exatamente. Eu sou perfeito com lembrar os nomes das pessoas. Mas é isso, é que ele polemizava com o Momigliano. Então, ele vai situar esse debate e tudo mais. Então, o Schiavone, ele vem sendo mais útil para mim nesse sentido, até o momento, pelo menos. Eu não sei se eu respondi a seu questionamento aí. Eu só queria, eu queria parabenizar o Paulo pela síntese que ele fez com o Schiavone, porque é preciso. A resposta do Ian foi bem interessante também, acho que situou bastante onde o Schiavone está, uma discussão bem mais ampla. Inclusive, pegando o teu rosto se eu quiser, falando que eu não se serve. Mas, infelizmente, estamos no final da nossa mesa aqui, da nossa discussão. Eu queria agradecer aos participantes todos, queria agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Acho que foram 45 minutos de bastante conteúdo aqui. E lembrar os participantes da próxima mesa que logo mais eles têm que entrar aqui para a gente fazer, continuar com a segunda mesa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado para os organizadores do evento e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado a todos. Ian, Paulo, obrigado. Obrigado, Sandra. Valeu. Um abraço. Um abraço para vocês.